Olá topíssimos, sou o Lessandro Martins e hoje em nosso canal vou falar um pouquinho para vocês sobre otoplastia. Sou o Lessandro Martins e muito bem-vindo ao nosso canal. Um prazer recebê-lo aqui. Tenho 25 anos de experiência em cirurgias da paz. Estou sempre nos congressos ao redor do mundo, trazendo o que há de mais novo e tecnológico para você. Se inscreva no canal e compartilhe esse canal com seus amigos. Bom. Como tudo, que eu já falei em outros vídeos para vocês, a evolução é contínua na medicina. E uma delas foi a técnica de otoplastia. Há 23 anos eu realizo essa técnica cirúrgica e vi todos os passos que tivemos da otoplastia. Hoje com a técnica chamada técnica dos pilares de um grande amigo, um irmão de Portugal, José Carlos Neves, facilitou-se muito o ato cirúrgico e o pós-operatório para vocês, os pacientes. Como que é essa técnica cirúrgica? O que nós temos de novidade? Tempo cirúrgico, dor pós-operatória. Tudo isso eu vou explicar aqui para vocês. Incisão. A incisão mantém-se praticamente a mesma do passado, atrás da orelhinha, bem escondidinho. Retirava-se muito a pele no passado da orelha, ficava aquela orelha artificial. Hoje quase não se retira a pele. Sabemos que o problema não é a pele, e sim as conchas auriculares, as cartilagens, que nós temos que reposicioná-las e ou ressecar o excesso. Ok? Uma vez realizada essa incisão, detalhe, anestesia. Tudo que eu vou fazer de cirurgia hoje, a gente vai tendo experiência, vai passando o tempo, nós vamos tendo filhos, nós vamos vendo o que são cada paciente para cada pessoa, o universo que existe atrás daquela pessoa. Segurança para mim é tudo. Tudo que eu realizo hoje, eu gosto de estar em uma sala especializada para isso, com um anestesista ao meu lado, mesmo quando soube sedação e anestesia local, que no passado nós praticamente não utilizávamos. Então, esse profissional é muito importante estar próximo de nós. Sobre sedação, não precisamos de entubar. O anestesista faz uma sedação topíssima para vocês, vocês praticamente não vão lembrar de nada, mas não precisa de ser entubado, na grande maioria dos casos. Anestesia local, com a sedaçãozinha, incisão da pele. Opa, agora nós vamos incisar uma cartilagem que tem, nós vamos entrar e eu vou mostrar aqui para vocês. Eu entro aqui na orelha, eu vou soltar toda a pele aqui da concha, vou soltar o pilar superior. Opa, por isso chama-se técnica dos pilares. Eu falo que em medicina nós temos que ser engenheiros e arquitetos. Um engenheiro para poder trabalhar nas estruturas de toda a face, nariz, de plane, avanço ósseo, pescoço, frontoplastia, óculoplastia, tudo isso, nós temos vários vídeos aqui no canal que vocês podem estar acompanhando. Todos estão relacionados com engenharia, estrutura e o acabamento final, que é o arquiteto. Nós fazemos os dois trabalhos em cada tipo de cirúrgico. E aqui falando em engenharia, nós vamos cortar o pilar superior, cortar o pilar inferior e com isso nós podemos subir a orelha, descer, chegar para trás, diminuir o tamanho. Quando se faz necessário, nós tiramos o excesso de concha. Nós vamos tirar de cada caso uma quantidade X de acordo com a necessidade daquela orelhinha do paciente. Depois, suturamos essa concha novamente, aí vamos chegar, voltar, suturar a orelha. Antes de suturar a orelhinha, a pele que foi incisada, em alguns casos nós precisamos de trabalhar e refazer o formato dessa orelha. Aí nós entramos com uma outra técnica que chama-se mustardê. Nós vamos realizar alguns pontos ali para ir moldando toda a anatomia que nós temos na orelha e deixá-la o mais natural possível para vocês. Alguns pontos são importantes aqui. Por que a orelha doía tanto no passado e hoje não dói? Eu já operei alguns parênteses e tudo e eles reclamavam realmente de dor na orelha. Porque naquela época nós não soltávamos a tensão da orelha e dávamos ponta. Desentrazer que era a orelhinha para trás e a orelha tentando voltar para o lugar. Com essa técnica do pilar acaba a força da orelha na engenharia e nós vamos colocar onde queremos. Não tendo esse contra vetor, não tem dor. Isso é interessante. Curativo no pós-operatório, quando nós tínhamos que brigar com toda aquela força vetorial da concha, dos pilares, com aquele ponto que provovia a dor, também tinha que ficar por naquela faixa. 30 dias, às vezes 20 dias, às vezes 35 dias, porque era uma luta de forças. E havia-se muita recidiva da orelha, o que hoje quase não tem recidiva, porque nós soltamos todos aqueles vetores, reposicionamos e ela fica onde quer. Menos dor, melhor resultado, mais rápido. Topíssimo. Suturamos a orelha, a incisão da pele, esse ponto pode ser absorvível ou não absorvível. Eu, particularmente, prefiro o ponto que eu posso retirar. Eu não sei que dia que o ponto é absorvível, vai perder a tensão dele. Às vezes o paciente retarda um pouco mais, o organismo dele é um pouco mais lento para a cicatização e aquele ponto vai afrouxar no dia que não deve e a cicatriz pode abrir. E eu, particularmente, gosto de pontos que eu retiro e não vai trazer nenhum risco de ter que reintervir e suturar a orelha do paciente. A faixa, eu deixo de um dia para o outro e a faixinha vai usar mais para dormir. Para quê? Para na hora que está dormindo, às vezes nós estamos dormindo, pode acontecer de você virar e dobrar a orelha. Uma vez com a faixa, você está protegido. Não é como se pensava-se no passado e usava-se no passado para poder manter a orelha no lugar, ter a fibrose e ela não voltar e não recidivar, coisa que acontecia muito. Sou o Alessandro Martins, muito obrigado por nos acompanhar no canal. Não se esqueça de se fazer a inscrição, ativar o sininho. Topíssimo! E um grande abraço a vocês!